Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores da BCC Televisão, tá começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento, para o seu debate também, junto aos seus familiares, amigos, pessoas da sua comunidade. Nesta segunda-feira nós vamos tratar dentro da Covid-19, que é um tema que nós vamos ainda tratar por muitos e muito tempo ainda, muitos e muitos anos, quiçá a Covid ainda nos traz aí uma série de preocupações, o chamado passe de vacinação. Esse chamado passe de vacinação será implementado no Brasil? Essa é uma pergunta, uma das perguntas que nós iremos tratar aqui com o especialista Malek Imad, que é especialista em medicina de urgência e emergência. Ele foi coordenador de um dos hospitais de campanha no estado de São Paulo, lembrando que a cidade de Nova Iorque e parte da Europa já começam a exigir a vacinação completa e, consequentemente, também certificado de vacinação para a frequência de pessoas em lugares fechados. Então, todos esses temas serão abordados aqui dentro, hoje, do nosso programa. O Radar Paulista na TV, que tem os apoios de mais espaço e lazer, o sucesso do Cervante Para Verde e amplas instalações aí, na medida em que os locais passam a ser reabertos, mais espaço e lazer, também passa a contar com o maior número de pessoas e tudo mais. Você agenda lá a sua festa, o seu evento empresarial, evento de família, no site, pelo Facebook, né? Facebook.com barra mais espaço e lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, mais informações também no facebook.com barra ateliê comunicação SP e a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, sua empresa, o seu produto, né? Faz a sua reportagem, aqui o seu vídeo institucional com a nossa equipe super profissional aqui da BCC Television. Você conversa com o Bernardo, com o Verão, com a Luciana, com a Betânia, com o Márcio, equipe aí que está sempre posta, posta ali atender no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, então vamos trazer o nosso tema aqui de hoje, o passe de vacinação, as questões que envolvem a frequência de pessoas em lugares abertos, lugares fechados também, com aglomeração. São questionamentos que nós vamos tratar hoje aqui no Radar Paulista, né? E eu já convido a participar aqui do nosso bate-papo, ele que está aqui no nosso aplicativo, o Malek Imad, doutor Malek, especialista em medicina de urgência e emergência, né? Coordenador de um dos hospitais de campanha do estado de São Paulo. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra pela Rádio Trianon. Obrigado pela presença, doutor Malek. Muito obrigado, tudo bem? Obrigados aos ouvintes, obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de, primeiro, parabenizar o município de Ribeirão Pires por desmobilizar o hospital de campanha, né? Ficou sem pacientes em estado grave, no final teve uma quantidade muito baixa de pacientes, tiveram que desmobilizar, isso é um ótimo sinal, né? O hospital que eu coordenava. E eu acho que a tendência é essa, né? A tendência é os hospitais de campanha começarem a fechar, os hospitais de campanha começarem a desmobilizarem. E isso, quem é o responsável por isso é a vacinação, né? O principal responsável por isso é a vacinação. Então, isso prova pra gente que a vacina é muito importante. É por isso que a gente tem que falar sobre a vacina, temos que falar sobre dosagem completa, imunização plena da vacinação, e isso é muito importante. Parabéns. Tá certo. Agora, doutor Malek, nós começamos aqui, eu comecei falando da questão, muitas vezes, agora está havendo uma reabertura de locais, na medida em que, como o senhor acabou de dizer, a vacinação vai sendo ampliada, vai sendo alcançada em grande parte do país, e alguns governos já passam a liberar locais e tudo mais. E existe agora esse termo, passe de vacinação, que seria uma forma de controlar o acesso de pessoas que já foram vacinadas a esses locais. Então, eu pergunto pro senhor, como é que funciona o passe, o que é, na verdade, esse passe de vacinação? O passe de vacinação é como se fosse um documento, como se fosse um certificado que alguns países exigem, todas as cidades francesas estão exigindo, e agora Nova York é uma primeira cidade dos Estados Unidos, que ela exige que a pessoa que frequenta lugares fechados, como teatro, como bares, como restaurantes, elas precisam ter a dosagem, as duas doses da vacinação ou a imunização completa, como a dose da vacina, caso for necessária, que nem a Johnson. Então, a passe de vacinação, ou passe de saúde, que alguns chamam, é certificado que você tem que estar com a imunização plena pra frequentar esses locais. Tá. Aí eu vou perguntar pro senhor o seguinte, né, aí alguns termos, como esse passe de vacinação ou passe de saúde, tem também aqui o que eu já observei, o passaporte de saúde, e também um outro documento que se chama certificado de vacinação de COVID para viajar. Esses documentos todos são documentos só, ou são documentos separados, e que as pessoas precisam começar a se preocupar em tê-los, em registrá-los. Gostaria que o senhor falasse a esse respeito. Vamos lá. O passaporte de saúde tem, na verdade, tem várias vertentes dessa palavra. E alguns utilizam o passaporte de saúde ou de vacinação como se fosse a dosagem, as duas doses pra você poder viajar ou ingressar em outros países. E o outro termo de passaporte de saúde é como se fosse um certificado digital de informação, de vacinação com as informações do histórico do passageiro que tá indo viajar. Então, esse passaporte é como se fosse um certificado digital. O certificado de vacinação pra viajar é esse certificado que alguns países exigem, que senão você não entra, que são as duas doses da vacinação, e alguns países exigem vacinas que eles aprovam pelos órgãos de aprovação, sistema de saúde, órgão de saúde desse país. Então, essa é a diferença. O passaporte de saúde seria muito mais como se fosse um certificado digital de vacinação com todas as informações históricas de vacinas sobre o COVID que você tem, e o certificado para viajar é esse certificado que se apresenta na frente pra você poder ir viajar. Lembrando que alguns países, eles necessitam de quarentena, né, pra você entrar. Um deles que ainda não liberaram a viajar, ingresso para todo o mundo. O Brasil é um dos países que mais é barrado pra você ter uma entrada direta sem fazer a quarentena no mundo. É um dos países, Brasil e Índia. E onde que as pessoas obtêm esses documentos? Esse certificado, o passaporte de vacinação, o Brasil já emite esses documentos, ou ainda nós estamos estudando, vamos dizer, o fornecimento desse certificado? Ainda, ainda é muito, ainda estão estudando ainda, nós ainda temos a carteirinha da vacinação que o COVID, que cada município entrega, né, com o carimbo, é isso mais que está sendo utilizado em dia. Existe ainda, nós temos, estamos implantando em alguns lugares, existe essa implantação do passaporte de saúde, só que não é em todos os países. Ainda se precisa levar a carteirinha com o carimbo. E com o nome da vacina, quando foi tomada a vacina, tem que ter o carimbo do responsável que te vacinou e tem que ter o carimbo do município. Essa carteirinha, ela tem validade? Esse documento que, inclusive, por exemplo, eu já tenho, né, ali o carimbo, assinatura, tal, as duas doses, isso vale legal, tem validade legal no país ou em outros países? Tem validade, documento tem validade tanto na saída do país, quanto na entrada de outros países. Alguns países, eles exigem tradução do documento, uma tradução até juramentada, alguns países eles necessitam, ou eles indicam onde você traduz esse documento, mas hoje em dia, para viajar, tem que ter as duas doses, obrigatoriamente. Tá, o senhor disse também que há alguns países que exigem uma quarentena, é isso? Como funciona essa quarentena nesses países? Alguns países... De viajantes, né, às vezes turistas, ou pessoas que vão lá trabalhar, né? Alguns países, eles exigem que o cidadão que vem de alguns países, não todos os países, eles precisam estar em alguns países, ou ter ficado em alguns países que não tenham tanta transmissão, ou que não tenha tanta variantes de cepas novas. E o brasileiro, por enquanto, não pode estar nos Estados Unidos, se ele não fizer, se não estiver, não pode entrar diretamente nos Estados Unidos, ele precisa passar em alguns países que têm permissão de entrar nos Estados Unidos. Muitos brasileiros, eles ficam alguns dias no México, hoje em dia, para depois eles ingressarem nos Estados Unidos. Parece que a França, ela autorizou a entrada de brasileiros algumas semanas atrás, mas tem que ter, obrigatoriamente, as duas vacinas, tem que levar o passe, levar o passaporte de vacinação ou o certificado de vacinação. Só tem que saber se a França exige ou não a tradução do documento, tá? No caso dos eventos, né, que, por exemplo, aqui em São Paulo já há uma expectativa, né, do retorno dos eventos, dos grandes eventos, shows, musicais, torcida de futebol, em estádio, a partir já de novembro deste ano. O senhor acredita que haverá também essa obrigatoriedade, essa necessidade do fornecimento, da apresentação, do passe de vacinação? No Brasil, por enquanto, não é exigência, tá? Mas alguns países no mundo já é uma exigência isso. Nova York é o primeiro estado dos Estados Unidos que exige qualquer local fechado ou de aglomeração de média, aglomeração ou até de pequenas aglomerações, necessita de o passe de vacinação, que é o comprovante da vacinação completa. Quando a gente fala com exigência completa, não quer dizer que são as duas doses. Pode ser duas doses, mas pode também ser uma dose conforme qual tipo da vacina, que nem a Johnson. Por que isso ocorre? Os Estados Unidos, eles fazem estudos de qual é o risco de qualquer doença ou de qualquer ameaça que ocorre em territórios. Eles têm esses estudos em altas escalas, várias universidades fazem isso. Um dos últimos estudos que ocorreu foi no dia 30 de julho, que foi a divulgação, de que a variante Delta era transmitida mais rápido que o resfriado, sarampo e até ebola. É um relatório dos Estados Unidos. Esse relatório preocupou um pouco. E nos Estados Unidos, a porta de entrada, a maior porta de entrada para o país é o estado de Nova Iorque. Então, o estado de Nova Iorque foi um dos primeiros estados a adotar essa medida de exigência de certificado ou passe de saúde, que é a imunização completa, que a gente chama de imunização plena. E para entrar em locais fechados. A França foi um dos primeiros países a exigirem isso. Ela já é realidade em todo o território. E alguns países já começam a estudar isso. Estados Unidos já quer ampliar para outros estados, como Miami e outros estados, e Washington. E alguns países como a Espanha, Itália, já pensa também nessa ideia. Por que a gente fala isso? É um vírus, um vírus de RNA. O de RNA é uma multiplicação muito rápida. É um vírus que ocorre mutações, mas ainda no início dos primeiros anos de uma pandemia, da pandemia. Então, há várias variantes. A variante delta é uma delas que preocupa. E agora, os jovens, eles estão sendo vacinados. Então, quando a gente fala que você pode ser sintomático ou assintomático, isso mostra que a pessoa pode estar com o vírus, transmitir o vírus. Só que ela, às vezes, é assintomática. Ela não tem sintomas, mas ela transmite o vírus. A vacina, ela diminui essas chances de transmissão do vírus. O que mais preocupa, o que mais preocupa é que, como o vírus é novo, a vacina é nova, tudo novo ainda, nós não sabemos se essa imunização ainda é uma imunização douradora ou ela é uma imunização não douradora. Que tem um prazo. É que nem o H1N1, é que nem a influenza. Nós não tomamos o vírus, nem a vacina da influenza todos os anos, conforme faixas etárias. Certo, todo ano tem que tomar a vacina da crise. Idoso, criança e alguns pacientes com doenças crônicas e imunodeprimidas. Então, pode ser, pode ser que o COVID também, que a imunidade para o COVID pela vacina também seja da mesma forma. Então, algumas pessoas, talvez, eles vão ter uma diminuição dessa imunização após algum tempo. Nós não sabemos ainda. Então, se você não se vacina, muitos jovens, às vezes, não querem se vacinar ou não se vacinam. A gente tem adolescência e jovens, eles são ainda essa idade de encontrar em locais deles na comunidade, ainda são, tem umas ideias, defende muitos ideais, alguns deles não querem se vacinar de qualquer forma, só que eles podem contrair a doença, às vezes serem assintomáticos. Geralmente, os jovens são mais assintomáticos, vem porque criança e adolescente e jovens são mais assintomáticos de que, de que não tenham tanta gravidade de manifestação da doença, que nem idoso ou pacientes com doenças crônicas. E eles podem transmitir essa doença para quem tomou a vacina, duas doses, só que agora, depois de algum tempo, a imunização está mais fraca. Porque nós não sabemos se vamos precisar de terceira dose, se essa imunidade vai ser, se vai ser o calendário, se ele vai ser anual ou não. Isso. Aliás, já se fala, né? Já se fala, claro. Já se fala em terceira dose para, justamente, proteger mais as pessoas que já foram imunizadas com as duas doses, né? Agora, doutor, também a questão é assim, né? Há algumas pessoas que questionam essa obrigatoriedade de se vacinar, né? Questionam o direito de ir e vir como cidadãos que, muitas vezes, por questões religiosas, por questões comportamentais, por questões próprias, seja lá quais as razões, né? Não queiram se vacinar. O senhor é da opinião de que as pessoas são obrigadas a se vacinar, todos têm que apresentar o documento que foram vacinadas para seguir suas vidas normais, ou não? Eu não sou da opinião de obrigar a vacinar, só que eu sou da opinião de que se você não se vacinar, você tem algumas restrições de locais que você vai frequentar ou de algumas coisas que você possa fazer. Eu sempre dou um exemplo de semáforo. Eu posso atravessar o farol vermelho. Eu posso. Só que eu vou pagar consequências disso. Por quê? Porque o fato de você... Nós vivemos dentro de uma sociedade. Nós estamos dentro do coletivo. Nós estamos a pensar tanto no indivíduo quanto no coletivo. E as leis, elas são feitas para isso. Nós vivemos num país democrático, o que você tem é livre e arbítrio, você tem a liberdade de não se vacinar. Só que você também, na democracia, o que prevalece é o coletivismo. Então, quando você não se vacina, você se coloca em risco e você coloca outras pessoas em risco, mesmo as pessoas vacinadas. E você não tem esse direito. O direito, se colocar em risco somente você em risco, você tem esse direito. Mas no momento que você coloca outras pessoas em risco, aí você tem que ter algumas restrições em relação aos locais que você vai frequentar, onde você vai frequentar. Então, eu sou da ideia de... Se você não quer se vacinar, tudo bem, você não se vacina. Só que você tem alguns locais que você não pode frequentar. Cinema, bares, restaurantes, locais fechados. Então, tudo tem suas consequências para você conseguir viver bem dentro de uma comunidade ou de uma sociedade. Eu falo isso porque eu fui coordenador. Desculpa, pode falar, desculpa. É, eu só ia complementar, até pedindo também a sua observação, de que nós tivemos um caso recente no Brasil de uma mulher que não quis se vacinar e a empresa demitiu essa funcionária. O caso foi parar na justiça e a mulher perdeu, já em segunda instância, a questão de que a empresa agiu corretamente. A justiça decidiu que a empresa agiu corretamente ao demitir essa mulher. Ela que entrou na justiça pedindo os direitos. Ela foi demitida por justa causa, pelo fato de não querer se vacinar. E a justiça deu grande causa à empresa. O senhor acredita que seja este o caminho? Como o senhor está dizendo, em termos de coletivismo e tudo mais. É por isso que eu queria acrescentar esse dado. É o mesmo caso do surfista, né? Que ele não se vacinou e ele foi cortado de uma competição no Mundial do Surf, né? Que é uma etapa do Mundial do Surf, que é o Medina, né? O Medina não se quis se vacinar e ele não foi, ele não pôde ir para uma etapa do Mundial do Surf. Então, e aí dentro dessa questão toda, né? Porque é um tema polêmico, nós falamos aí de religiosidade, de hoje há, inclusive, uma questão política muito forte no país em torno de todas esses... Como o senhor disse, nós estamos num país democrático, porém, há um debate enorme em torno de posicionamentos políticos também, né? E aí nós falávamos, o senhor me contava até aqui no intervalo, nos bastidores, sobre posicionamentos políticos que geram o apoio de pessoas que não querem se vacinar, né? Como o senhor vê essa questão? Essas pessoas que, muitas vezes, políticos, né? Que buscam, ou pelo menos teriam que buscar, né? A melhoria da qualidade de vida das pessoas, acabam regredindo nessa questão? Ou a gente pode falar em regressar, no sentido de não oferecer uma melhor qualidade de vida realmente quando elas defendem que as pessoas não se vacinem? Isso também não poderia ser punido, não poderia ser alvo de uma investigação? Qual o objetivo de um trabalho como esse? Então, eu deixo essa pergunta, doutor Malek, eu gostaria de ouvir a resposta dele com relação a esse tema que nós trouxemos aqui, na sequência, então, no próximo bloco. Te aguardo aqui na sequência do Radar Paulista na TV. Até já! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TEMPO PARA PERDER PERDEMOS MUITO TEMPO NÓS VEMOS MITOS POLÍTICOS QUE DEFENDEM QUE SÃO CONTRA A OBRIGATORIIDADE DA VACINA O SÃO CONTRA O PASSE DE SAÚDE E ELES UTILIZAM DE ARGUMENTOS RASOS ELES NÃO SE APROFUNDAM NOS ARGUMENTOS E QUANDO ELES USAM ALGUM ARGUMENTO CIENTÍFICO ELES MANIPULAM AS INFORMAÇÕES MANIPULAM OS ARGUMENTOS INFELISMENTE VEM UMA DEPUTADA DO SUL DO PAÍS QUE ELA UTILIZA DA FASE 4 DE ESTUDOS DA VACINAÇÃO E ELA ESTORCE A FASE 4 COM ALGUMAS FRASES PRA TENTAR MANIPULAR AQUILO LÁ E FALAR QUE PRECISA DE 10 ANOS PRA SABER SE A VACINA É EFICIENTE O NÃO SÓ QUE ELA NÃO NÃO TRAZ O HISTÓRICO DA VACINA NA HUMANIDADE ELA NÃO CITA QUE A POLIOMILITE SOMENTE FOR ERADICADA PELA VACINAÇÃO E ELA FUE FUE DISTRIBUIDA NA FASE 3 DE ESTUDOS ENTÃO FASE 4 E ELA FASE 4 MAS ESA DEPUTADA DESCULPA ESA DEPUTADA ESPECIALISTA EM MEDICINA PRA ELA DIZER ESSAS COISAS E QUAL SE OU TU TIVER O NOME DELA TAMBÉM PODE FALAR EU NÃO VOU CITAR O NOME DELA AQUI MAS ELA NÃO ESPECIALISTA DELA ELA DEPUTADA ELA DEPUTADA ELA É CONTRA A VACINAÇÃO CONTRA A OBRIGATORIEDADE DA VACINAÇÃO SÓ QUE QUANDO EU QUANDO EU SOU CONTRA OU TÁGIA DA VACINAÇÃO ELA FALA QUE ELA NÃO INCENTIVA A NÃO VACINAÇÃO SÓ QUE ELA JÓGA ARGUMENTOS que são duvidosos em relação à vacina, se você olhar as redes sociais, são 800 mil pessoas na rede social dela, e algumas delas são jovens que falam em alguns comentários, nossa, eu ia me vacinar e agora eu não me vacino. Nós temos que entender que nós estamos na fase de vacinação dos jovens de 18 a 25 anos, são jovens que eles buscam influências, eles buscam ideais, eles estão se colocando em posição à sociedade nesse momento, e eles estão absorvendo tudo que eles veem na frente pra criarem a personalidade deles que já está em criação, mas eles têm muito eles defendem muitas causas quando eu sou formador de opinião como político, como médico eu tenho que tomar muito cuidado porque tudo que eu vou falar, eu posso influenciar outras pessoas porque elas confiam em mim, pessoa que é votada pra ser deputada estadual, deputada federal ela é votada porque as pessoas confiam nela eu falo que quando você é votada presidente, mesmo se você não ganha com 100%, você tem que governar para 100%, então nós temos que tomar cuidado que esse maniqueísmo político, ele pode prejudicar a população e pode levar mais a mortes então quando você fala pro jovem começa a colocar falácias, dados incorretos, extorsão de dados esse jovem ele olha aquilo lá e ele fala, não, então ela está correta eu não vou me vacinar porque a deputada tal, que está nesse lugar ela está lá porque tem capacidade de estar lá, ela falou isso e eu não vou me vacinar por causa disso nós temos sempre que procurar uma coisa chamada medicina baseada em evidência medicina baseada em evidência são medicinas, se nós somente exercemos a medicina nós receitamos medicações, condutas manejos, formas a partir de vários estudos e essa forma mais correta nós aplicamos então às vezes o mesmo remédio para diabetes que você dá aqui no Brasil você dá nos Estados Unidos na China, por quê? porque esses países eles adotam a medicina baseada em evidência como princípio para a medicina hoje em dia e tem muita gente que ela usa o negacionismo então nós estamos entrando numa fase de negar a ciência os dados, tudo que você vai ver fala, os dados são manipulados os dados são manipulados eu vi uma reportagem de um na internet que ele fala que os dados da violência contra a mulher do feminicídio que aumentou é manipulado mas são órgãos especializados nisso quando eu falo que esses dados não são corretos eu desincentivo essa população ou esse ser a se questionar e até lutar para diminuir essa violência contra a mulher então tudo que se fala pela internet é perigoso e até na vacinação isso eu falo isso porque eu fui coordenador de um hospital de campanha em janeiro eu tinha grande número de idosos internados acima de 80 anos entubados e indo a óbito quando iniciou-se a vacinação no final de janeiro e em fevereiro foi a segunda dose que teve a Coronavac no final de março no início de abril nós temos dados mostrando que diminuiu em quase 90% o número de pessoas acima de 80 anos internadas por covid entubadas em estado grave agora doutor Malek deixa eu aproveitar para perguntar com relação a variante delta é possível a gente dizer que quando nós temos por exemplo os passes de vacinação certificados e tal no momento em que como o senhor acabou de dizer agora que passamos então a ser imunizados vacinados e ficamos mais protegidos quando chega posteriormente essa variante nós podemos dizer que ainda assim estamos protegidos e que esses documentos tem segurança de mostrar as autoridades e aos locais que serão frequentados que essas pessoas não desenvolvem ou não possuem ou não estão disseminando o vírus bom é mostra a pergunta também na medicina nós não falamos nunca 100% né isso sempre não não a gente não utiliza isso porque na medicina nada nada é tão concreto 100% só que os estudos já demonstram de que a Pfizer ela tem uma eficácia muito boa para a Delta é um pouco menor da eficácia que ela tinha em relação ao vírus original só que ela tem uma eficácia suficiente a AstraZeneca também a Coronavac também tem um estudo para mostrar também que tem proteção para Delta nós temos que entender de que a eficácia individual é diferente da eficácia coletiva quando eu falo que essa vacina tem uma eficácia de 90% ou 94% de não levar você a um quadro de morte não levar você a ser acentuado não levar a mortalidade ou a UTI eu estou falando que quando eu vacino mais pessoas eu vou ter menos chance ainda de fazer transmissão desses indivíduos que estão no mesmo ambiente é como se fosse eu falo cinco pessoas se eu vacinar uma pessoa só a chance é grande dessas pessoas se contrair se eu vacinar duas já é menor se eu vacinar três menor se eu vacinar quatro talvez nunca vai contrair é assim que a gente atinge atinge uma imunização eficaz e uma inovação plena dentro de uma sociedade lembrando também que quando você toma as duas doses da vacina a transmissão diminui sim a diminuição da transmissão mesmo se você pegar quantas vezes nós vimos tomou as duas doses e ele contraiu covid sim porque nos estudos eles demonstram que você tem vamos supor coronavírus cinquenta e poucos por cento de chance de não contrair só que quarenta e poucos por cento de chance de contrair setenta e poucos por cento de ser assintomático ou de ser diga assintomático só que você tem ainda trinta por cento de quarenta por cento de você ser sintomático só que a gravidade é muito menor você tem quase noventa e seis mais de noventa e seis por cento de chance de não ir para a UTI e não ser entubado e é isso que nós precisamos nesse momento vai chegar uma hora que o covid ele não vai acabar vai virar uma síndrome respiratória uma síndrome respiratória dentro da sociedade com vacina sem vacina só que nós precisamos criar uma imunização em massa que todo mundo esteja imunizado e a vacina ela vacina mais rápido possível todo mundo se vacinar ela é a saída para isso agora que cuidado claro que nós estamos falando por exemplo das autoridades dos governos que estão tomando os devidos cuidados para que a população seja menos atingida e cada vez mais nós já tivemos realmente um número gigantesco de pessoas infectadas tanto no Brasil como no mundo todo agora é claro que na medida em que as pessoas começam a frequentar novamente locais públicos locais fechados ou abertos em que elas também se expõem independentemente de ser imunizadas um pouco mais protegidas mas continuam com a possibilidade de serem infectadas como o senhor acabou de dizer que cuidados essas pessoas devem ter para terem uma saúde ainda com restrições e com os cuidados devidos para que a covid não as atinja eu falo que o ser humano pré-covid pós-covid é um outro ser humano tem algumas atitudes que nós vamos levar agora como se fossem nossos cotidianos álcool em gel é um deles hoje eu ando com álcool em gel em todos os locais e eu vou continuar andando como se fosse um costume nosso não somente eu como meus membros da minha família como muita gente que eu conheço a máscara ainda ela não está totalmente não está liberada não está o uso da máscara obrigatório no país eu vejo muita gente sem máscara na rua mas nosso país não liberou a retirada da máscara então as pessoas mesmo em locais fechados eles precisam estar com máscara mesmo se eles foram vacinados ou não vacinados lembra que nós estamos ainda em quadro de pandemia cumprimento não precisa ser um cumprimento com beijos com abraços em algumas culturas que elas não têm contato muita gente hoje em dia adotou outras formas de cumprimento você chega em alguns locais até na minha família às vezes eu chego no conto de família o cumprimento com o cotovelo com o pé virou parece um hábito você vai virar inconsciente e faz isso então enquanto nós ainda estamos em estado de pandemia porque as pessoas ainda elas acham que nós tem pessoas que acham que saímos de pandemia não a vacinação não quer dizer que você saiu do quadro de pandemia nós não somente saímos quando nós quando é tem muita gente vacinada e tem um número muito pequeno de mortes ainda estamos na faixa tudo bem que nós diminuímos bastante ultimamente mas está ainda uma grande faixa alta de mortalidade lembrando também que somente 22% da população ela está plenamente vacinada somente 22% quer dizer o que é plenamente vacinada ela tem as duas doses ou ela tem uma dose só da Johnson ou as duas doses da vacina então somente 22% lembrando que 78% da população não está plenamente vacinada então nós temos que tomar cuidado já esperamos um ano e pouco enfrentamos lockdown hoje estamos mais abertos só que vamos aos poucos tomar esse cuidado no caso do fornecimento dos passes como nós falamos de saúde ou de vacinação será que diz que isso é uma obrigação do poder público ou a iniciativa privada por meio das empresas também pode fazer esse trabalho de uma maneira responsável socialmente qual é o caminho para que as pessoas tenham essa certificação eu acredito que o caminho é é mútuo só que o poder público ele é o principal responsável com a ajuda do poder de iniciativa privada claro só que o poder público ele é o responsável por políticas públicas de combate ao covid e isso tem que ser parte das políticas públicas de combate ao covid então nós tivemos políticas públicas muito fracas políticas públicas que eram partidárias políticas públicas que tinham a intenção muito mais de uma polarização de maniqueísmo político no início nós tanto que abriu uma CPI para o covid nós não estamos entrando agora no mérito de quem está correto quem está errado só que nós sabemos que nós não tivemos uma efetividade boa no combate ao covid tivemos vacinas que não foram totalmente que foram negadas nós tivemos enfim e isso é responsabilidade do poder do poder público quando você tem uma pandemia no país você tem que criar uma frente com especialistas e frente que não seja manipulável politicamente para você tentar salvar a sociedade a população porque tudo que você faz dentro de um país dentro de um governo é pró a sociedade então claro que a iniciativa tem que ser pública você precisa criar um aplicativo o governo precisa criar um aplicativo para porque eles tem os dados de todo mundo que foi vacinado tem os dados se eu for tentar me vacinar hoje de novo eu vou ser descoberto porque meu nome está lá quando eu tomo a vacina você tem um cadastro que mostra que você foi vacinado primeira vez segunda vez então você digitalizar isso não é tão difícil que vai ocorrer isso parece que tem várias frentes de você criar um aplicativo que mostra esse passe ou esse passaporte que a gente está falando sobre isso mas as políticas de fiscalização as políticas de 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 criação de programas para esse passe de saúde em ambientes fechados eu acredito que realmente tem que ser uma iniciativa do governo do poder público com ajuda da iniciativa privada em programas em programas de aplicativos jovens hoje em dia somente onde ninguém ainda com papel mais concorda? então pode ser isso então é uma pode ser um conjunto isso porque no final das contas beneficia tanto o governo quanto beneficiam as empresas o que nós mais queremos nesse momento é sair da pandemia é que acabe essa pandemia que voltem as aulas tranquilamente que voltem as festas no final do ano daqui a pouco nós temos nós não queremos que ocorra o que ocorreu no ano passado porque a segunda onda uma das maiores responsáveis da segunda onda foi o final do ano também que não teve uma que teve festa a praia do Rio de Janeiro estava lotada de pessoas então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso que nós temos que evitar agora uma terceira onda nós temos que falar a mesma língua todas as políticas elas têm que ser políticas para acabar com a pandemia e para a sociedade para o coletivismo não ser individualismo o ego político o maniqueísmo político que reflete o maniqueísmo social você vê uma polarização da sociedade muito grande você acaba defendendo um governo só que você defende o ideal todos os ideais desse governo e um dos ideais do governo é o negacionismo o negacionismo o negacionismo nós chegamos a humanidade chegou onde ela está pela ciência eu digo que mesmo quando a religião ela porque a religião influencia bastante também eu falo sempre que temos que pensar sempre que Deus coloca os cientistas para tentar ajudar o próximo porque no final das contas a palavra é ajudar e amor não é? e paz não é? e não é todas as religiões que transmitem isso então nós temos que pensar nesse momento de que talvez esses cientistas essas pesquisas essas pessoas que estão fazendo essas vacinas as pessoas que estão fazendo esses programas esses programas de vacinação ou estão descobrindo essa vacinação eles são colocados por Deus para ajudar a gente vamos tentar então pensar dessa forma porque nós temos que estar juntos unidos nesse momento tá certo doutor Malek infelizmente o nosso tempo está esgotado eu agradeço demais aqui a sua participação os esclarecimentos muito importantes muito relevantes se eu quiser deixar uma mensagem final a respeito de tudo que nós falamos fica à vontade mensagem final eu falava no hospital de campanha nós criamos uma uma árvore da vida né é como se fosse na saída do hospital tinha uma árvore e cada pessoa que saía ela colocava o nome dela numa folha e a gente batia palmas e ela saía agora que fechou o hospital de campanha a árvore da vida ela estava cheia de folhas cheia então aquele desenho de início que não tinha nem forma nós saímos com uma árvore linda mostrando que temos tem saído a fé a união então nesse momento nós temos que acreditar em pessoas esclarecedoras pessoas que elas têm experiência profissionais saúde para tentarmos sair dessa dessa desse meio que a gente se encontra da pandemia então se vacinem pensem na gente pense no próximo às vezes você não se vacina o próximo pode ser prejudicado por você então você pode ser a causa da morte de uma pessoa mesmo se você indiretamente não queira isso então todo mundo se vacine todo mundo use máscara por enquanto não se aglomerem quando não há necessidade de aglomerar não precisa não se aglomerem álcool gel e vamos sair de tudo isso só se unir e acreditar na verdade sempre tá certo agradeço demais a entrevista o bate-papo a ajuda que o senhor nos dá aqui trazendo as suas informações muito importantes para todos nossos ouvintes internautas e telespectadores tá certo como o senhor disse a união faz a força nesse momento e todos temos que estar também nos protegendo porque dessa maneira nós estaremos protegendo também aqueles que nós amamos não é mesmo então é dessa forma que nós temos que seguir e deixo aqui o convite para que os nossos ouvintes internautas e telespectadores também sigam nos acompanhando nas redes sociais todos os dias também estamos com o radar paulista na rádio anão das 18 às 19 entramos no site radiotrianon.com.br nos aplicativos de rádio nas redes sociais facebook instagram e também sempre aqui a segunda-feira contando com a sua audiência com a sua amizade com a sua participação deixo aqui um grande abraço e até semana que vem com mais um radar paulista na TV até lá e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.